Música Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Galera, hoje estamos aqui em mais um episódio da nossa série Dragões Elementares, galera, exatamente meu queridão Essa série que vocês estão gostando demais, então mano, se você está gostando Deixa muito like aí embaixo, explode o dedo do like, porque quanto mais like tiver, mais eu vou trazer essa série, fechou? Galera, quero pedir para mim, para os membros aí do canal que assistem nós e não é inscrito, cara Se inscreve rapidamente, rápido, para a gente estar chegando a 300 mil inscritos, entendeu? Manda para todo mundo, para o seu tio, para a sua mãe, para todo mundo, irmão, fechou? Galera, no último episódio, o Donizinho, nossos dragões aqui, acabou indo atrás, né, de pegar o ovo de dragão da jungle Golfeão, olha esse ovo de dragão da jungle, que exótico É um ovo verde com pintas vermelhas, galera, negócio bem esquisitão mesmo, tá ligado? Se você não viu o último vídeo, está passando um card aqui em cima, clica nele e você vai voltar lá e vai ver o que a gente passou Para pegar esse ovo, que a gente teve que fazer muita coisa, tá ligado? Galera, hoje eu também estou pensando em fazer um lugar para esses dois grandões aqui, né, e também para o bebezinho que vai nascer Que é basicamente, galera, uma casa de dragões, eu estou pensando seriamente em fazer uma casa para eles ficarem Primeiro eu quero testar o que? Eu vou colocar aqui uma cerca no chão e eu tenho aqui laço, deixa eu laçar eles para ver se eles ficam aqui Se eles ficarem, beleza, deixa eu pegar um outro dragão e vou voar para ele para longe Deixa eu ver se ele fica ou deixa eu ver se ele me segue Se ele me seguir, ferrou Deixa eu ver, por favor, que ele não siga Ele não seguiu, galera, ele não está me seguindo Provavelmente, ele deve ficar no lugar que eu mandei Ah, ele fica preso, galera, que bom Que bom, galera, porque sempre andar com dois dragões é meio chato, mano Às vezes quando eu estou querendo só fazer algumas coisas, tipo andar para qualquer lugar Fica chato, porque os dois ficam vindo aqui e é meio ruim, tá ligado? Mas enfim, galera, eu vou tentar fazer uma casa para os nossos dragões, né Eu vou tentar fazer aqui, galera Eu estava andando aqui, olha o que eu achei Eu achei essa montanha, eu ia expandir a montanha, né, galera Ia aumentar um pouco ela aqui para o lado e acabar fazendo nela Porque dá para ver o castelo, dá para ver a vila toda, mano A vila toda e, por fim, tem um baú aqui com uma armadura de ferro, cara Que loucura, tá? Mas enfim, galera, primeiro, antes de tudo de fazer aqui a casa para eles, né Eu vou ir na jungle, né, na ilha da jungle, eu só não lembro aonde que é É aqui para trás aqui, ó Porque eu lembro que é para trás da minha casa, então é aqui para cá Eu vou lá, galera, porque eu tenho que pegar o ativador ainda Que hoje a gente vai fazer chocar aquele ovinho lá, né Que no último episódio a gente não conseguiu, galera No último episódio a gente entrou aqui, só que a gente penou demais para conseguir brigar com os trolls Tinha muito troll aqui, então vamos fazer certo hoje Deixa eu descer aqui, ó Beleza, o donizinho desceu Vamos para o duelo, galera Tem que tomar cuidado, hein Deixa eu ver, tem um baú Olha, baú com um pequenininho de diamante, velho E coisas aqui para a gente decorar a nossa casa dos dinossauros, velho Já vai ajudar Tá, eu não vou nem ir por aquela coisa lá, não Eu vou vir por aqui mesmo Mentira que era só fazer isso Era só vir aqui Galera, ontem a gente ficou dando voltas e voltas aqui Porque a gente não sabia como que era Eu não tinha visto aqui Estava de noite Por isso que é bom jogar de dia Ai, meu Deus Eu dei um dano aqui no meu dragão Desculpa, moço Eu não queria ter feito isso Tá, mas enfim, eu vou pegar o ativador aqui rápido Caramba, cuidados Boa, galera, boa Acaba com os trolls aí enquanto eu pego o ativador Pronto Peguei o ativador na jungle, galera Tá na minha mão já? Tá na minha mão, está aqui comigo Vamos sair daqui antes que eles spawnem mais mobis aqui Que eu tô vendo que vai spawnar Vem, avatar Eu preciso do avatar que o avatar é mais rápido, galera Vamos, avatar Vamos sair voado daqui Vamos voltar para o castelo Mais rápido possível E vamos dar vida Aquele ouvinho que a gente pegou, velho Porque a gente não chegou nem a ver ele beber, galera Pra vocês terem noção A gente nem viu ele beber, mano Deixa eu ver agora Como que ele vai ser Pequenininho Sobe, sobe, grandão Tá, é ali, ó Desce agora, meu querido Desce Fechou Chegamos no lugar onde que vai acontecer tudo, galera Peguei o ativador Agora sim Vamos ver como que é o ovo da jungle Caramba, que louco Parece um Um dragão do avatar, galera Aquele avatar azul, sabe? Grandão Caramba, que louco Que da hora, galera Deixa eu dar comida pra ele Pra ele crescer Cresce, grandão Cresce Nossa, ele ficou grande demais Quer ver? Eu vou aproveitar aqui E vou descer aqui no cara Que vende Celas, né? E vou comprar uma cela pra ele É aqui? Não, é o no de cima Sobe, donizinho Sobe Vamos comprar uma cela pra ele Vai Tô aqui com cinco esmeraldas Vai dar pra comprar uma celinha Vai sobrar três ainda De brinde Cadê, galera? Eu quero... Mano, primeiro Eu tenho que ser... Eu quero guardar meus outros dragões Eu vou guardar aqui o dragão, então Da... 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 O dragão verde, né? O dragão aqui do avatar agora Ai, vai precisar de duas cercas Duas cercas Deixa eu pegar um centão aqui, moço Colocar nessa Por enquanto E vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu ver como que é O nosso dragão da jungle Ó, vou colocar a cela nele aqui Coloquei a cela Eita, montei no errado Montei no errado Vem cá Olha só, galera Caramba, que loucura, mano Que dragão louco Que dragão louco, galera Deixa eu aproveitar aqui Tomar um golinho d'água aqui, ó Bebam água, galera Se hidratem Mas, enfim, galera O que eu tava falando? Falando o quê? Esse dragão é muito louco, véi Eu quero ver os ataques dele Eu vou vir aqui pra frente Deixa eu ver como que é Os ataques dele aqui na arena Desce, Dorezinho Desce Vamos ver como que é O ataque dele na arena Eu vi que ele tem bem mais vida Do que os outros, galera Ele tem mais vida Do que os outros Deixa eu colocar aqui na arena, então Beleza Vamos ver ele atacando, galera Nossa, ele gospe Uma espécie de veneno, velho Ele é tipo como se fosse um calango Eu vou deixar ele acabar com esses, galera Olha que louco Olha Deixa eu ver como que ele tomou Ele tomou um dano só de vida Caramba, imagina ele com armadura, galera Ele vai ficar muito poderoso Que da hora, cara Que da hora Não, eu tô curtindo demais esse dragão Sério Ele voando Ele é um jeito muito estranhozinho Mas é um jeito bonitinho, véi Comenta aí, galera Nomes pra esse dragão aqui Eu tava pensando Em venenoso Já que ele é dadinho Comenta aí, venenoso Manda na DM do meu Insta Que eu tô vendo pela DM, tá A DM do Insta E pode comentar aí também Que o mais voltado Eu também vou ouvir, beleza Galera Então estamos aqui Com o nosso dragãozinho Maravilhoso De maravilhindo, né Vou deixar ele Olha os dentinhos dele Que bonito, galera Vai ser venenoso o nome dele Venenoso, cara Eu vou agora aproveitar Aqui que ele tá com nós Eu vou deixar os dois aí Avatar Já andou demais já E vamos ver Onde que vai ser a casa Do nosso dinossauro Que eu vou fazer aqui agora Olha lá Aqui que vai ser a casa Do nosso dinossauro Então Eu vou aproveitar, galera Vou dar um corte Vou pegar bastante material Aproveitar que agora Eu tô com a nossa picareta Mais bolada de todos Aqui, ó Que quebra tudo em one hit Olha que bonitinho E vou aproveitar, galera E vou fazer Isso daí mesmo Eu vou fazer Ai, desculpa, moço Eu vou fazer aqui Uma casa Pro nossos dragões ficar Eu tava falando de dinossauro Eu não esqueço Se eu falei de dinossauro Eu não lembro Mas eu vou fazer uma casa Pro dragão Casa de dragão Falou, galera Já volto com vocês É, meus amigos Eu consegui Preparei Uma casa Pra esses três pestinhas Aqui, ó Que tão já pulando Brincando Esperando muito tempo Pra acontecer, galera E olha lá Já dá pra ver lá daqui, cara Se bem que eu achei Que ia ficar mais feio Aqui embaixo, hein, galera Eu consegui deixar Do jeito tão bonitinho Tão bonitinho Que ficou até bonito Aqui embaixo, mano Quer ver? Eu vou passar por aqui, ó Eu fiz uma cachoeira Caindo, cara Ficou lindo Só que deu um trabalho Pra fazer essa cachoeira Chegou aqui embaixo Ela começou a derrubar água Pra tudo quanto é lado Ai, meu Deus Eu não arrumei Eu pensei que eu tinha arrumado Meu Deus do céu Eu vou ter que arrumar Essa parte da cachoeira, cara Tô vendo que eu vou ter que arrumar Essa parte da cachoeira Cara Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou subir lá em cima Eu vou mostrar pra vocês Como que tá Só que primeiro Eu tenho que arrumar Aquela parte lá, né? Primeiro deixa eu dar Uma arrumadinha aqui de leves Calma aí Vem cá Eu vou pegar o mais rápido, né? Tirei aqui o negócio Vamos arrumar lá rapidamente Rápido Eu acho que vai ser coisa simples Quer ver? Vem aqui Aqui, ó Tem um buraco aqui, ó Pronto Agora tem outro lugar com buraco? Não É só ali, galera Pronto A gente já Acabou Já com a enchente Aqui já acabou Relaxa, meninos Pronto Galera Eu vou voar E vou virar em três Dois Um E Aqui É um novo lugar É a nova casa Onde que eles vão ficar, galera Olha que bonitinho, mano Olha isso daqui, galera Deixa eu pousar com eles aqui Prender um aqui já Pra você ver como que vai ficar preso, galera Olha que bonito, ó Fica aí, meu querido Para e fica pulando É, eles vão ficar agitados Eles estão agitados É porque tá na casa nova deles Galera Eu quis fazer bem simples, né? Eu usei essas gramas aqui Que eu peguei Naquela dungeon lá Deu pra fazer certinho Ficou muito bonito, cara Fiz um riachinho aqui Que tem sempre tempo Pra eles beber água Coloquei umas canas de açúcar Pra ficar bonito Coloquei aqui uma fogueira Pra gente poder contar histórias Aqui quando a gente estiver sentado, velho Vai ficar muito show O baú tá aqui Que eu guardei meus itens, né? Pra mim não perder Deixei tudo guardadinho aqui, ó Daquele jeito Deixa eu pegar de volta Pronto, galera Aqui está a cachoeira Que eu falei pra vocês Muito daorinha Ela lá, ó Ela cai Ela fica meio que Numa baciazinha ali Mas, mano Muito daora Eu quero que vocês comentem aí, galera Deixa eu acabar comendo aqui Que eu tô morendo de fome Olha, ela tem uma vista bonita aqui, hein, mano Pra Ilha do Gelo Deixa eu ver pra que vista Que ela tem também Aquela ilha Eu não consigo nem Viver direito Mas aquela ali É a Ilha do Ar, não é? Olha lá Ilha do Ar Mas a Ilha do Gelo Ele consegue ver Bem mais bonito, hein, galera A Ilha do Gelo Será que é a nossa próxima ilha? Eu não sei, hein? Mas, galera Quero que vocês comentem aí embaixo O que que acharam Dessa linda estrutura aqui Que a gente acabou fazendo pra eles Que é a casa dos dragões, né? Eu vou aproveitar Deixa eu descer Eu tenho como eu descer De um jeito que eu não moro Aí, meu pé Eu vou descer aqui rapidamente Rápido E vou pegar Até ficar o último dragão, velho Ó, vou pular bem naquele cantinho de água Lá, ó Ai, eu errei Errei o MLG Mas, enfim, galera Vamos lá O próximo vai ser o dragão da jungle O dragãozinho da jungle Vem, meu queridão Eita, pega Deixa eu tirar ele aqui da corda Ele não quer que eu tirei da corda Pronto, tirei da corda Vem, meu querido Vamos lá Sobe pra cima lá Vamos lá, meu querido Vamos lá que você tem que ser Ganchado Ai Enia Donatello Meu Deus do céu Donizinho muito, muito burro Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Correndo, Donizinho Anda, anda, meu querido Anda Vamos pra lá daqui Ai, já dá pra ver ele daqui, galera Que lugar bonito, cara Eu vou guardar ali E vou deixar ele guardadinho Bem no cantinho dele Bem bonitinho lá Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui Beleza Vamos deixar ele guardadinho ali E vamos pegar o próximo, né Que o O primeiro que a gente teve Deixa eu guardar ele aqui já Desce Ai, meu Deus Ele desceu demais Foi muito comando pra ele descer Pronto Eu vou deixar ele nesse canto aqui, galera Peguei ele aqui Prendi Vamos descer agora de novo Do mesmo jeito lá Quebrando a perna Pula Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pula pra cá Ai Meu Deus Mano Eu sou muito burro, velho Por que que eu fui pular, né, galera? Meu Deus do céu Eu tenho um balde de água aqui Será que eu consigo fazer o dropper? Será, galera? Eu vou testar, velho Eu tô 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 sentindo uma coisa Rungindo aqui dentro de mim Que tá falando pra me fazer Esse MLG aí, ó Eu vou subir aqui, então Deixa eu pular, hein Será que eu consigo, velho? Só que tem que pular no lugar certo, né, Donatello? Não adianta você Você ir pular em qualquer lugar, não Que não vai dar certo, não, né, moço? Deixa eu ver Tem que ser pra esse canto aqui, galera Como que eu saio daqui, rapaz? Aí, pronto Tô saindo Vou pular, hein Vou pular, hein Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar lá? Pulando Ô Consegui Consegui fazer o primeiro Primeiro a gente já não tomou dano nenhum Agora Segundo Opa Aqui a gente já tomou um dano já Mas agora esse aqui a gente não toma É, filho Tô treinado Tô treinado nesse negócio de MLG aqui, ó Pronto Pronto, galera, ó Vou lá buscar o outro Pra gente já terminar já Esse vídeo daquele jeito Olha, tá aqui Vamos, menino Vai Deixa eu tirar o C do laço aqui, ó Que eu sei que você quer ir o mais rápido possível pra lá Vai Vamos com seus amigos lá Vamos lá, lentinho Esse aqui é o mais lento de todos, galera É a mais lentinha de todos Vamos Sobe lá Pra você ficar no seu novo lugarzinho, véi Que agora todos vocês vão ficar aqui, ó Todos que tiver novo vão ficar aqui também Pronto Deixa eu prender ele aqui Pronto, cara Todos os nossos dragonzinhos estão aqui agora Tão gostando do lugarzinho novo O Duarte até se acostumou Ele tava até quietinho Mas é isso, galera O vídeo vai terminar por aqui Valeu Falou E o Donatello tá saindo Fui